Olá galera do Baixo Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint, vídeo diário de notícias aqui do BJ. Se tu ainda não fez inscrição no canal, não dá mole, clica aqui em cima ou aqui embaixo e fica sabendo de tudo sobre o mundo dos games. Hiryu Kojima é a grande mente por trás da série Metal Gear e durante uma entrevista ele falou que o GTA V da nova geração impressionou tanto ele que ele até se deprimiu. E não, ele não tá sendo sarcástico. Kojima disse que tá tentando fazer algo diferente na questão mundo aberto, com um esquema de infiltração mais livre. Ele também disse que o mundo que a Rockstar criou e desenvolveu é muito impressionante e que quando ele viu a versão pro Playstation 4 ele ficou impressionado novamente. Ele já tinha elogiado também o The Division da Ubisoft, que segundo ele, inspirou ele a trabalhar duro nos seus próprios jogos. E pra tristeza de muitos, alegria de poucos, talvez, aí o próximo filme do Resident Evil muito provavelmente será o último da série. Ou pelo menos o último com Paul Anderson no comando. Segundo o produtor e roteirista Paul Anderson, o sexto filme da série Resident Evil, que tem o título provisório de The Final Chapter, deve sim ser o último da série. Anderson está apenas na metade do primeiro rascunho do script e dispensar no uso do 3D no filme, recurso que é usado desde o quarto filme da franquia. Até agora o longa ainda não tem data nem para as filmagens, quem dirá para a estreia, né? E se for mesmo o final do arco de hélice nas telonas, é possível também que outro diretor assuma a cadeira e reinicie a série. Vai saber, né? E atenção, a Capcom está à venda, ou quase isso, né? Na verdade, assim, não foi feito nenhum anúncio, ó, queremos vender a companhia, mas a única coisa é que antes não era possível você comprar ações da companhia, algo que agora já é possível. A desenvolvedora japonesa está muito bem obrigada. Eles têm boas expectativas de vendas com franquias futuras e não pretendem parar com os jogos. O que aconteceu foi uma reunião geral dos acionistas da companhia, onde eles decidiram acabar com a barreira que impedia que a Capcom fosse comprada por meio da aquisição majoritária de ações. Isso não quer dizer que a empresa será vendida agora ou em um futuro próximo, como muitos devem ter pensado. Apenas quer dizer que essa possibilidade existe e que se alguém se interessar pela empresa e comprar a maioria das ações, não terá impedimentos legais para que isso aconteça. Em um comunicado oficial, a Capcom afirma que continuará focando em preservar e ampliar seu valor corporativo e os interesses comuns dos acionistas. E a maior coleção de jogos do mundo finalmente foi vendida, pois é, cartuchos, CDs, mídias e outros objetos relacionados a jogos foram vendidos por mais de 1 milhão e 600 mil reais. A coleção totaliza 11 mil games, o que dá mais ou menos 150 reais por jogo. O antigo dono, Michael Thomason, fã de games e funcionário de lojas e locadoras, disse que acumulou tudo por mais de 25 anos, deixando vários itens raríssimos em excelentes condições. Para se ter ideia, a coleção tem quase todos os jogos lançados para todos os consoles e até alguns aparelhos que ninguém ouviu falar. Saiu a caixa do FIFA 15 em algumas lojas dos Estados Unidos, e aparentemente o modo Ultimate Team Legends será exclusividade das plataformas do Xbox. Para quem não sabe, esse modo permite que você forme um time com lendas do esporte para enfrentar astros da atualidade. Já tinha sido dito antes que nem todas as opções estariam disponíveis em todas as plataformas. O jogo deve chegar no final do ano para todas as plataformas do mundo. As lojas do McDonald's lá na Coreia do Sul começaram a distribuir brinquedos do Mario e de toda a sua turminha em lanches da companhia. O resultado? Filas simplesmente gigantescas. Nas imagens aí você confere que a galera realmente ama a Nintendo, já que as filas chegaram às ruas. Tinha tanta gente querendo apenas os brinquedos que uma galera começou a comprar os hambúrgueres dos que já haviam conquistado seus objetivos. Teve uma pessoa que pediu 100 McLanches felizes só pelos brinquedos, para vocês terem uma ideia da loucura. E hoje no BJ eu indico para vocês um artigo muito especial aí para saber se você consegue ou não descobrir a diferença entre 30 e 60 frames por segundo nos jogos. E aí, você acha que consegue? Dá uma conferida aqui embaixo. Esse aqui foi mais um Checkpoint. Galera, lembrando que amanhã é feriado e que sexta-feira a gente emenda. Segunda-feira a gente também não trabalha porque tem jogo do Brasil, eu acho, alguma coisa assim, da Copa do Mundo. Então a gente vai emendar os 5 dias. Portanto, amanhã, nem sexta e nem segunda-feira tem Checkpoint e nem jogatina, beleza? Espero bastante que vocês tenham gostado, aproveitem bastante o feriado. Muito fim de semana. Não esqueçam de fazer inscrição no canal, dá um like no vídeo. E se já é inscrito, aproveita e compartilha nas redes sociais, tranquilo? Lembrando que hoje às 6 da tarde tem o UFC no gameplay hoje ao vivo aqui do Baixo Aqui Jogos. Então não deixa de conferir. E até mais! E até mais!